A CIDADE NO BRASIL 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 Onde eu vou responder? E costa machar, lógico e costa. Esta quando seu abogado, turcoz, sem desconde nada, sem ganha nada, então, abogado, te quide mestre a sorte, não de bruma no corpo do outro lado. Que doutor não é, senhor? Me dá uma pequena fraude, não? Por último, me dá silêncio. Ah, mas você quer, por favor? Então, me dá uma palavra para o abogado defesor. Dá-me, senhoria. É a punidade que eu vou te dar, não? Mas eu vou te dar para o meu cliente. Ah, mas eu vou te mostrar 8 bandas de medalha. Vinhamos para aqui para casa, mantendo a fiscalia, que eu vou te dar, não? O lo que o meu cliente acha, eu vou te dar para o rádio. E sei que não é que eu vou te dar. Mas, agora, que é a pista, 4 anos, eu vou te dar problemas, não sei, mas eu vou te dar uma hora. Acaso, não? Não sei a novidade, mas eu vou te dar uma coisa para o outro. O que é a pista, não? O que é a pista, não? O que é a pista, não? O que é a pista? O que é a pista? Não estou. Não estou para o tempo, não? Mas agora, agora, que, não mesmo, eu vou te dar uma coisa para o tempo, mas eu vou te dar uma coisa para você. E é o que as defesoras que têm um pouco mais respeito? Que grava, temendo aqui? Silêncio, planners. Se pouco não tem problema não, dame-me que me salva. Pois eu tenho mais e diria o suficiente heeft. Então, mais o suficiente com Deus a gesto que eu fiz. E para mim, primeiro, eu estou e te Hunt. Silêncio da sala. Não, não vou. E você tem a prova disso aí. Como não? Como você? Sou a minha cliente contando tu coisa aqui, bá. Sim, esse aí também escolha-lo conta a mim e polícia. Mas não tem a prova disso aí. Como também sabe, mena de prova? Mas eu vou de prova com o Ed, não é? Claro! Eu venho o Presidente mostrar isso aí claramente. Já, eu sei que passou uma hora de garraquita. Eu estou com o Ed. Entende, abogado? Você não tem hora de sucesso, então eu vou de prova, disse aí. Para eu de prova, não vou me ensinar a mirar como o próprio Onan. Quando você escuta um coso e mira a vista da prova. Vai mirar! O que é essa daqui de virar agora?! O que é essa daqui de virar agora? O que é a daqui de virar agora? Porra, porra. Porra! Porra, porra. Pira aqui, abogado. Pera aqui abogado. Vamos ao abogado, ambos com porvos que sinto-lhe-jono! Que? Que é que bateu esse? Da porra, tipo, tipo, com o Minho, no de noite a noite, Imagina, gente! Quero ver que você está se interrompendo mais estúpido! Me ame! Põe um problema quando vou me acertar! Támite! Uma renda nas tuas chaves, Júnior! Buenita! Quando uma escucha, faz é a menina que você está no prêmio! Também é ... Ai, que dá o papai! Silêncio, meuzada! Aodpera aqui, não é! não é me que pedimos concordar? Ah, né? Cheves? Que tá aí, né? O uéne que tão amo, sim, o que é? Eu amo, senhor! Tipo de amo, que não é uma uéne, não? Uma cidade em uma comunidade que me recebe. Uma cidade em uma mandrinha e de um sátano de um velo. Ela aqui, meu avogado, vai numa caminha com o povo. Você está muito, não é? Agora, você está muito, não é? Eu amo aqui, não? Você está tranquila, não? Uma das duas vezes de acusar. E quero que a mulher tenha escolhido e tenha sido um crime de bachilleros de um crime. Uma coisa de um crime. Eu sei que uma mulher que não tenha sido te livre. Divorciar. Como é que? Mas você quer que a mulher tenha sido te livre para fazer uma mulher, não é? Não. Eu não sei se você que vem assim. Mas você quer que a mulher seja em frente, não? Outra mulher que a mulher tenha sido te livre. Mas não é uma fiscada, se você quiser, não te conta. Não é algum, senão, não conta. Bem-vindo. Senhor, eu vou pedir uma petição, sabe? Treze velho e vai. Ei, velho, vai com Deus, mas não vai com Deus. Seu um homem quebrou para mim, eu vou pedir uma petição. Ele falou isso. Mas se você for morrer, não é? Você não tem um homem que faz. Mas é que você for morrer em tudo, não? E você, por que você for morrer? Não tem que morrer, não é? Não tem que morrer, não tem que morrer. É, vai. É que morrer, não é que morrer. É que morrer. Ah, não quer dizer o papio. Ah, não quer dizer o papio. Ah, não quer dizer o papio. Ah, mas não sabe o que estava piando aqui mano? Não sei se você estava piando aqui? Não tem problema! Me mostrou a declaração de um custo papo, entendeu? Se eu a vez, pouco tempo passando, estava na tua fraude de 85 mil flores e eu estou a ver o que estava na praia do manager. Então, essa fraude está a ver, Quem é assim se sumou escopado que tem o gené? Wenny! Está verdade? Wenny! Está verdade? Não, Wenny! Não, Wenny! Mamã! Não estou, não estou, não estou! Não estou! Vou para quem vai para o Wenny! Sinto que quero com o sei! Como se foi, a lota basta! Porretudo, a colher na clã, para o Wenny, mas... Wenny aprendeu a Deus que estonou e deivou, não passo a outra cama e como ele disse, ah, vai para o que vai? Ela preparada e manda a sua casa xerida e vai para passar para a mãe de Stoino, e vai para cá será! Tchai! Não, não, não! Não, 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 não! É bueno, não esque-viam. Não esque-viam, não esque-viam. Ah... Ei, não... Não, não... Não era só! Não era só, meninas. Vês silêncio da sala! Vês? Não era só, meninas. Não era só! Vês? Ora, vou casar por uma altura que quer plante, alfim, da pacu nebo, mas de acordo? Sim, sim, mas não é que eu não vou falar. Eu não vou falar com o cara, mas você não tem ganas. Você não vai falar com a consequência que não vai passar com esse nome, que será. Você diz que eu não vou falar com a gente como um grande dog? Ei, ei, se eu não ganho, não vai falar com a gente como um grande dog? Você não vai falar com o homem do lado? fueron a o o o o o Vamos lá, vamos lá! Sê joes! Grave-lhe! Grave-lhe! Sê joes! Sê joes! É uma mulher aqui, não? É um padre de pessoa. É um egoísta e negro. Então, eu estou a fazer a casa, quando eu vou em prisão, eu estou a mandar... Eu estou a mandar o seu casado entre Charité, vai em truco, víctima do seu lado inicia. Então, ora, eu não posso soportar o momento, não consigo um erro, seu casado, pão de água e não é agressivo e furioso. Então, eu não tenho a venha, senão eu não consigo falar o meu cliente, senhores. Senhora Charité, tem uma relação com o senhor Freire? Está frustrado, meu filho. Mesmo um maniaco, o don Efe, estava para mim, mesmo um inteligente, a me estava para usar táctica contra a gente. Tanto que eu sabia que nem de uma pessoa, não tão costura de um porto para cobertar. Então, senhor West, uma pequena tortura, não? E como prova, o que é para você escutar e gravar isso? Não, não, não. Não, não. Você não sabe, amor, não é só que o ano é ser mês. É sim, sim. Também sei que eu quero aproveitar de oportunidade para pedir-me como um sábado como o que o pai será para você e minha mãe à morte. Se eu cumpre e não me dá sem maneira nada não a passar, mas como não é? Minha mãe não está não sabe nunca que o ano é cometer para outra. Minha mãe está bom nesse ano na sua loja, para mim começar o seu dia agora a sábado. Não é, não me dá para comer. E nós vamos perder muito tempo. É frio, é frio! É frio! A tua cena aqui, o cliente usa tanto que dá conta de que é manhã que eu lhe lanço. Senhor Efraim, passa de lá. O bebê, Senhor Efraim, passa de lá. Búscas, Senhor Efraim, vamos lá. Não vai lá. Vem, não vai lá. Vem, não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Nós estamos comendo um matrimônio feliz de 18 anos casado para a Cibra. Ah, sim? Agora eu estou com a Basel com o malha ambulância e bancou-se aí. Que explica-se o homem para o nome do Wokey. Você não escuta o Wokey. Bom, bom, mas não é mexe com o Nezi? Só vai lá para o estrago. Tem um tipo de mulher para pensar. Bom, bom, bom! Estou achando o cheque de barragem ou o cabelo, não quer dizer? Estou aqui, não quer dizer? Fui com isso, não quer dizer? Fui com tanto tempo! Quem tem um demônio? Ladrões que estão com os platos que gostam de você! Pelo silêncio, Dessara! Serão dispensados, por favor. Como você pode? Segura, não? Você me gosta muito de conquistar, não? E não gosta de ser um abas de você. Você pode evitar uma falta de drago na boca e explode. Você vai ficar sozinho e vai ficar de bola. Eu não quero acreditar. Você não pode explicar isso, pois eu tenho cuidado. Eu não tenho certeza de que você imitou. Não, o senhor é que você me mandou para o meu filho. Ainda mais que você me mandou, o filho é engraçado. Boa, senhora! Se você quiser, vamos sair do Luísa. Você é uma golpe mortal, vamos para o meu filho. O que é que é que você quer fazer? Me eu não vou, não vai! O que é que é que você vai fazer? Você vai me pôr, me pôr, me pôr, me pôr, me pôr, me pôr, me pôr. E vai! Cadê? Cê, cadê que é? Cadê uma vila filha, por ela! Cadê? Senhora, qual o Oriente? Vocês sabem da minha vida? Tão de mim sabe-me seu amor, seu amante, seu Frei, seu mulher, sua família, sua família! Mas não se preocupe, eu não tenho a minha vida apagar, eu não tenho a minha vida. Você sabe que você está comando, viva! Increíble! Increíble! Você sabe que você está com um grande boot! O outro! Ei, não tem todos os que estão aqui! Eu sei que você está com um grande ouvido! Não tem problema, senhor Elfrim! Senhor West, eu quero que Elfrim tenha que garantir a minha cliente. Esse é o ladrão. Eu sou a minha cliente, eu tenho que fazer uma coisa para você. Se é to corda bono, um cliente usa tá de cacão de jim. Que me... Que me enxerri, de barato mole que a gente tocha bo? Não, velmi! Não, velmi! Não pensei que é que é o alá que você está com o que você está, mas tu pensa no que você está pensando, bro. Óbvio, óbvio, xerri, tá indo a bo... Ah, tá precisando de fogs, não? Tá precisando de fogs, não xerri? Oh, xerri, oh... Não vai agora. Ei! Muita na minha vida já não mantendo-lhe o senhor. Ei, eu vou tomar o meu maial filha de Deus. Uo, eu adoro. Ah, vai para mim a serra. Um ladrão se botar. Ah, vai! Se não, eu acredito. Senhor Mane, eu posso me saber o que acontece? É com seu amante, até eu te amo, filho. Ei, ei, ei! Não tem o que você deu! E não, 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 não! Ai, não! Ai, não, ele! Descate-se da boa amante! Ai, não! Ai, não, 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 não! Eu amo, ladrão! Eu mué com outra mué! Eu amo com outra! Ais, amantes, amantes! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Aqui eu amo! Eu amo! Eu amo! Ei, tenho que ver! Eu amo! Tomei! Deixa o tipo, diz o que... Não pode ficar com o que não, não pode ficar com o que não. Costando, não é, me senti. Esse é um e-mail. Aí vocês dizem que tem um alhecimento político, se eu for avisar ele, eles não têm nada, mas com o alhecimento. E, por favor, para a vida dele, eles não vão obter para uma parte de membro. Será que eles vão obter outra outra. Se eu for avisar ele, eles não vão obter ele, eu quero mais fazer ele, mas eu vou me ajudar. Ah! 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 A unha peça da praça. A casa me pisava um pedaço aqui, Efraim. Amigo, eu tenho a tarjeta Gold de homo. A loja tem isso de platina. É uma coisa. Toma queia, mami. Verão, tem um pedaço aqui. Sim, essa gente também não me faz pior tempo. A gente tem um pedaço aqui, Verão. Pisa não é uma coisa a vós só a gastar esse ninho. Chupa, 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 chupa. Não manda a vida daqui. Tantidós viajamos a vótingar o tipo de coisa nas negras. Viejo passar dano e jós é cachona aeropuente das arcoas, não? Que olha essa cota vó a sacóra dele. Eita gana, eita gana, eita gana. Você não quer dizer, Wess, me dá gana. Vós só pagá-lo com a vorta, sem pergüenza. Senhor Wess, é um exame. Pero vós vos siga o caso. Vai, 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 vai. Se te quen a coisa a vótingar, não? E a gente sempre que vai fazer um caso a vó. Mas só mantendo top na ponte, não? O que a vóta a vóta a vóta a vóta a vóta, não? É o que a vóta a vóta a vóta a vóta a vóta. Não é? Como é que tem tempo em pedido? Mas não vai, vou já. Vos anos? Que vai, vai? Vá. 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 Não dá para que a papá paguea, eu falei. Não dá para você la da senhora, eu também não vou fazer uma papá. É isso aí. Asi que você não sabe que a palavra é amanhã. Míra aqui. Pau, vai não me... me arde de calo... Pau, pau... Pau, pau, passo abono... Oro é... Trinta... Pau no cano... Antônio de... Dias minutos lá, vai... Vai cá abono... E agora eu vou c... 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 cachoto me achinar para o senão. Ei, meu amigo, o que é que eu lhes por ajuda, Sr. Poli? Eh, 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 pra ir... Permitir-me que... que está manda... ...me caio co-co-co-co... ...no-co... Então, com os bons, não, mas... A maneira é que eu peco com condom, porque eu trouxe os bons. Senhor Pauly, guarda. Ah... O sabe, me quer, nós não há um caso a parte, sim, então... Não, eu não vou até... Despoir? Ah, não vou até... Despoir, mas, para que... Senhor Pauly! Vou te querer, meu cinturado, você vai dar uma peça, senão se eu me pôr? Há... Não, eu nunca vou Jimmy. Não, eu nunca vou... Quem, você, eu, eu... Quem, você, eu? O que é que eu vou? O que é isso? Que é que eu vou? Serviço? Dos o'clock? Ah, eu não tenho chance, mas eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, mas eu não tenho culpa. Eu sou um suicídio assim aqui, não? Aquele rato, você não sabe que o bel clima está. Eu não tenho culpa. Senhor Vani, eu posso avisar de quem é pistola, Dibô, off de Charité? Não, dê-me, dê-me, dê-me. Dibô, eu posso avisar de onde vai, off, onde vai comprar? Bom, Tico, eu não prometo que... Ei, Tico, Tico! Senhor Vez, eu não vou arduando. Bom, Senhor Vez, eu não comprei, Senhor Vez. Este dia a polícia não tirou a raça na... Andorra caia, saí com o rebate, na hora que caia em hierro, mas miremos, ué. A lei! Então, de como entra aqui na polícia? Bom, mas nem é tempo virar mal, é que cada negociante mexe sua arma para defender o seu mestre. Só o que dá bala em bala, bebê! Óbvio, óbvio! Mas você sabe como você ri para o senhoras, não? Se tu não chança, não chança para o seu mandelo, professor. Fa-me, 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 fa-me. Não chança? Sim, sim, sim. Chança que vira a sério? Ah, é da sério, não, com o direito a sério. É, é da sério. Não faça a palavra, não, foi abogado defensor. Senhor Vez, daia, não, ué. 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 Bebanha, bebanha! Bebanha, bebanha! É um advogado defensor que está lá? Sim, senhor, é. Passa a palavra ao senhor fiscal. Ya. Senhoria, vos sabe que depois de como eu sinto analisar e entender com Bosch e Guiafim, sabe como eu tenho visto? Eu tenho visto conosco, mas se eu sinto sincero, mas como um humano, tu rende para o FIRE, quizás um mais que outro, não? Mas o que me nota é que um pedaço cita o que o Wennig faz. É verdade que ele insulta o Charité aqui de todas formas, mas o que está muito bom com o Charité, está inocente. Ao lado de um papá, bota-lhe droga. Bota-lhe inconfiável. Bota-lhe uma pessoa com boa coragem para descrever o Wennig inocente e descente de uma forma negativa, sem o meu coração morrer de nada, nada. Bota-lhe, eu compreendi que eu tenho um bom tirador de piedras em esconde-mão. Mas se nós dupermos um parede de um gato, não? Bota-lhe uma pessoa que não se sente. Bota-lhe uma pessoa que não se sente. Bota-lhe uma pessoa que não se sente com outra pessoa para nos dedicar e não se sente de criticar outro. Hoje em dia, está na moda, mas criticando um homem, que em todo sentido de palavras eu sinto melhor em posicionar de mim. Encambio, a vez é a reteita para dar uma ampla clave. Vai, irmão, não é mais fácil para a mulher de um braço, não é mais fácil. Quem conta para você? Mas, a rabia é que a pessoa dê forma correta. Para a razão correta, isso não é fácil. Então, você entra para você, não? Não entende, senhor fiscal. Não entende para a palavra, não? Eu tenho que pensar em que eu vou molestiar. Eu mesmo me virar a boca, não? Eu estou vítima de tentação. Eu estou drogadicto. Eu não vivo, não é mais fácil para mim. Eu falo assim? Isso é muito bom, não? Eu falo assim, meu Deus, eu estou vindo para o meu braço. Então eu falo assim, Patrick, Ele dá para o meu braço, não é? Ele dá para a minha família. Ele dá para a minha família, ele dá para mim. Eu falo assim, o que o quê? Ele chega no meu braço, não é. Ele dá para a minha família e ele é andra para mim. E tem ainda nascido dele, eu esposar, só que não tá. Conhecendo o meu mestre, me digo o bicho, né? Conhecendo o coração. Animais que dá pra dar um prostituto, pra dar. Orgulha, pra dar. Dois do mar, pra dar. A do ladrão, pra dar. Animais que foi três de manhã, não? Corsão, de cada parque, pra dar pra dar ajeira. Eu tenho um porcelo que eu estou procurando. Não culpa, nem liga, nem liga, se me dá de cantar tal coisa. O poral, eu vou passar por um mês, o homem que eu morrer. Eu sou uma peça de palácio, né? Eu vou passar lá, tem o trem de cabelo duro. Eu tenho lupidade, tem o vinho de calma, eu soube a cabelo bom também. Obrigado. Senhor. Cavale entre mains com a m tropa e mais o que é. Então, antes, eu vou ouvir um pedaço de abogado aqui. Não. Eu soube o paciente de tegen!!! Eu soube o paciente da minha amiga. Eu soube o r Autoão Guardk间. Aí você, já meøbeu entender texto sobre o coach. Bem, sim. Beleiro? Nós somos chefes do Michoamente, tristos de Valio que era criança do barrio, mas eu aguarde. E o W é de um S.A.W. Não posso meter Charlie ou ninguém. O W é de um cigarro? Agora aqui, me tente uma senhora Charité e Charidão sua liberdade. E tocante Wanny, não estou aqui dependiente, que sei. Tenho já razão agora para me dar em nome. Mas não é dependiente. Que casa aqui, te será? Wanny, come se aconta. En...pa...en...duei, empadri, que agora vai chegar te empadero que vai me tocar. Bom bom não vá passar com o meu... a boa vai sentir mais amor e até lá vou conseguir llorar. Música Música